Mário Sérgio, vai o Santos, bom lançamento para o Zé Sérgio, olha o Serginho esperando no meio, boa bola de Abelha! Márcio Araújo, penetração de Renato, boa bola, saiu Rodolfo! Bom reflexo de Rodolfo Rodrigues e Renato perdeu algum tempo esperando para saber se estava ou não em posição legal. Paulo Isidoro, pé esquerdo no levantamento, Paulo Roberto tirou, Zé Sérgio, dividiu, Gilberto, ganhou, Zé Sérgio, ele e Paulo Roberto, no fundo, Gilberto! Paulo Isidoro conseguiu reaver a posse de bola, Serginho, levou, volta! Oscar teve que apelar! Casagrande vai ficar na parte interna da barreira, Lino na linha da bola para a cobrança, ou ele ou Márcio que está um pouco atrás, saiu Lino, Márcio, bateu na barreira! Boa bola de Gilberto para o Humberto! Paulo Isidoro correu para o meio, Serginho dominou, pode virar, olha que grande oportunidade, tirou o Oscar! Falhou no primeiro chute, Serginho, ia tendo a segunda chance quando o Oscar dividiu com ele! Paulo Isidoro, Mário Sérgio, levou bem, que boa oportunidade, bateu! Cruzou o Serginho, estava um pouco atrás! Bom giro de Zé Sérgio, olha o Mário Sérgio chegando! Abelha estava fora do gol, já voltou! Abelha! Ajeitou a bola para a cobrança Zé Sérgio, 0 a 0, Santos e São Paulo! Bateu fechado, Abelha saiu, toque de Serginho! Lino lançou para o Humberto! Mário Sérgio vem pela direita, mais aberto está Paulo Isidoro, olha que boa oportunidade, Serginho no meio! Bola para ele, passou! Ele escorregou, sei lá, não conseguiu tocar para a meta de Abelha! Vai terminar a Pitalmir Laguna! Termina no Morumbi, o clássico! São Paulo, 0, Santos, 0!